Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, eu sou Joaquim Lima do Almeida Imóveis e hoje estou aqui na QNP12 do Setor Pessu, numa quadra top demais, quero trazer essa casa aqui para vocês com três quartos, sala, cozinha, banheiro, toda na cerâmica, mais uma casa de fundo com quarto, sala, cozinha, banheiro, pessoal, acabamento top demais e olha só, já quero iniciar a nossa apresentação aqui pela frente, dá só uma olhada na frente dessa casa aqui, temos um bom portão eletrônico com duas vagas aqui de garagem, lembrando que as portas, porta da cozinha, porta da sala e todas as janelas são todas em blindex e a casa também é forrada no forro gesso, pessoal, portão eletrônico olha só, super bacana o portão aqui, garagem para dois carros, bem confortável, você pode estacionar um daquele lado, pode estacionar um outro aqui, só mostrando aqui, pessoal, o telhado para vocês terem uma noção, olha só o telhado aqui, super bem, me parece que são até telhas novas aqui, pessoal, mas são bem conservadas o telhado aqui, o madeiramento, tudo bem trabalhado e olha só a frente da casa, já com essa cobertura, como eu já citei, portão eletrônico e é um portão super bem feito, pessoal, bem trabalhado, a ferragem toda grossa, olha só os detalhes, janela, primeira janela aqui de blindex na sala, segunda também lá em blindex já ali, conta com o primeiro quarto, bem espaçosa, garagem confortável, você pode estar estacionando o carro aqui no meio, abre as duas portas aqui, tranquilo, tranquilíssimo mesmo, pessoal, como eu já citei, tem uma casa de fundo, um quarto, sala, cozinha e banheiro, essa é a porta principal da casa, a porta aqui da sala, a gente está sem acesso à chave daqui, então a gente vai estar acessando diretamente pela cozinha, olha só, porta bacana em vidro com esse puxador inox, ficou muito bacana, a entrada aqui, olha só, tem uma entrada independente, isso aqui é um grande diferencial, imagina você, você está, você adquire esse imóvel aqui através do financiamento, pessoal, e aí você pode estar alugando aqui, essa casa de fundo aqui, olha só, um quarto, sala, cozinha, banheiro, hoje um aluguel de uma casa dessa aqui, no padrão dessa daqui, você aluga tranquilamente por R$ 700,00, tá? Eu vou até mostrar já essa área aqui, olha só, nós estamos aqui no fundo da casa, daqui pra frente eu tenho a casa da frente, aqui eu tenho todo esse espaço com uma área de serviço, que pode ser essa daqui da casa, tem um tanque aqui com duas bacias, o ponto pra você já estar colocando aqui a sua máquina, ainda eu tenho uma porta de vidro aqui, com esse espaçozinho aqui, que você pode estar usando aqui pra estender roupa tranquilamente, e desse outro lado, voltando aqui, ó, nós temos também aqui a área de serviço da casa dos fundos, tá? Revestido aqui com revestimento, também duas bacias, vamos conhecer logo a casa aqui da frente, pessoal, hoje eu vou começar num formato diferente, vou mostrar lá, começar logo pela cozinha aqui, ó, lembrando que a porta da cozinha também, é em vidro, olha só, em blindex, ficou show, com puxador aqui em inox, cozinha toda revestida, e olha o tamanho dessa cozinha, minha amiga, é uma cozinha grande, tá? Pra você que gosta de cozinhar aí, uma cozinha bem espaçosa, olha o tamanho dessa pia aqui em granito, tem uma bancadazinha aqui do lado, o ponto aqui pra você já estar instalando aqui, ó, o seu filtro, também tem um registro da água aqui, isso é muito bacana, né? Pessoal, tudo muito bem conservado aqui, tanto os revestimentos, quanto os armários, olha só, tudo bacana mesmo, vou estar deixando aqui o controle do portão, e olha só, torneira também show, pé direito dessa casa aqui, acredito que tem uns 2,60, 3, quase praticamente uns 2,80 aqui de pé direito aqui, ó, toda forrada. Do lado de cá, nós temos a sala, olha só o espaço que nós temos de sala aqui, ó, é uma sala gigante, gigantesca mesmo, essa parede aqui, ó, já destinada aqui pra sua TV, já tem um ponto aqui pra TV, com bastante distribuição aqui, ó, de tomadas dos dois lados, inclusive também desse outro lado aqui, como eu citei lá já no início do vídeo, né? Essa janela fica frente pra rua, a janela da sala. É uma casa boa, bem distribuída, uma casa grande, pé direito alto, pra você que quer morar bem, olha só, morar bem numa quadra, topíssima demais, tá? Muito boa aqui, setor Pessoa, uma rua com a vizinhança aqui fantástica, pessoal, tranquilíssima, nada de barulheira na rua aqui, ó, olha só o primeiro quarto, olha o tamanho desse quarto aqui também, ó, como eu já citei lá na sala, todos os ambientes aqui ficaram com bastante distribuição elétrica, aqui, ó, ponto pra TV, janela já pela rua, então a gente tem um quarto grande aqui. São dois quartos grandes, pessoal, né? Que você pode estar aproveitando aí, ó, sei que tem uma, né, tem um casal de filho, olha, olha o tamanho desse quarto, olha só, aqui praticamente nós temos uns 15 metros quadrados de quartos, aqui com uma camona grande, casal, cabe um bom roupeiro, ponto de todos os, como daqui, segue já, né, os pontos aqui pra TV. E olha só, eu tenho essa janela em vidro, essa janela já fica com frente pra casa dos fundos. Lembrando que todas as portas aqui são em madeira, tá? Olha só, madeira super bacana, né, os portais, tudo acompanhando aqui os alisamentos, ficou um show de bola, pessoal, olha só, os portais aqui, ó, em madeira, nós estamos aqui nessa passagem da sala pra cozinha, ficou super bacana. E olha só, desse lado aqui, eu não sei se eu falei, pessoal, quando eu tava apresentando a cozinha aqui, toda revestida, tá? Do chão até o teto. E o piso, o piso ficou tanto da casa, quanto lá da casa de fundo, a casa da frente e a casa de fundo, ficou tudo nesse mesmo piso aqui, pessoal, acompanhou o mesmo formato, é, tanto a casa da frente, quanto lá da casa de trás, tá? E olha só, aqui eu tenho o terceiro quarto, beleza? A entrada desse quarto não ficou a porta diretamente pra cozinha, tem um pequeno house aqui do lado, tá? E olha aí, esse é o quarto menor, mas que cabe aqui também, cabe na cama de casal, no roupeiro menor, né, um roupeiro pequeno. Mas você pode estar colocando também uma cama de solteiro aqui, ó, vai ficar show, muito bacana, um roupeiro desse lado. Também tem bastante distribuição aqui de energia, ponto, janela, frente aqui já pra área de serviço. É um bom quarto pra você aí, né, como eu já citei, você tem um casal, casal de filho, né? Olha só esse banheiro aqui, pessoal, que bacaninha ficou esse banheiro, ó. Essa pedra em mármore, bege, Bahia, cara, ficou muito bacana. Já conta com o espelho, aquele detalhezinho lá do espelho ali, também o revestimento ficou muito bacana mesmo. Todo o revestimento aqui do banheiro já conta com box e o revestimento é o mesmo revestimento da cozinha. Ficou show, pessoal. Esse detalhe aqui, né, parecendo pedra, né? Esse revestimento aqui deu um tom de pedra. Com esse espelho, o banheiro, o ambiente ficou bem mais amplo. Já falei aqui dos armários, super bem conservado, da pia, olha só essa janela aqui, ficou show de bola. Essa casa é bem clarinha, vale a pena você vir aqui e conferir, dar uma olhada. Também já mostrei aqui pra vocês a área de serviço e olha só, agora a gente vai conhecer aqui a casa dos fundos. Pessoal, tanto a casa aí da frente, quanto essa casa aqui de trás, os acabamentos ficaram um show, tá? Bem acabado, ó, porta em vidro, as janelas aqui também, a da frente aqui, todas as janelas aqui são também em vidro. Aqui nós temos a sala, olha, uma casa de fundo aqui pra um casal. É uma casa confortável, os pontos aqui, ó, bem distribuídos, tanto da elétrica como aqui pra TV. Você tem uma bela de uma bancada aqui nessa sala, olha só. Ficou uma cozinha, ó, modelo americano, né? Olha só, ficou um formato aqui de modelo americano. Você tem uma bancada aqui, que você pode estar colocando umas banquetas aqui do lado, né? Porque ela é refeição bem mais rápida. Tem uma pia aqui, olha essa pia, toda no granito. Bastante armário, tudo muito bem conservado, tanto a pedra, né, quanto os armários aqui também. Pessoal, aquela porta lá é o quarto, tá? Mas vou estar mostrando aqui já o banheiro pra vocês. Então nós temos uma cozinha aqui também bem, super bem acabada. Aqui a porta, ela não vai abrir toda, tá? Porque tem uma boa bancada aqui, um lavatório, né? Nós temos aqui uma bancada em Marro, Bé de Bahia. Acompanha o mesmo formato do primeiro banheiro lá da casa. Já também com revestimento. Uma parede lá, né, decorando, além de deixar o banheiro mais bacana, né? Super mais espaçoso. Também já acompanha o espelho, né? E olha só, aqui, aqui nós temos o quarto também. Lembrando que todas as portas aqui, acompanha esses portais de madeira, os alisar. Ficou tudo muito bem feito, bem trabalhado. É uma casa, pessoal, que a pintura dessa casa aqui é muito bem conservada. Aqui atrás eles colocaram umas, né? Tem aqui uma área que você pode estar guardando algumas coisas aí, ó. Eles colocaram a sobra da telha. Que, inclusive, todo esse telhado aqui da área de serviço aqui é tudo novinho, pessoal. Olha só, a janela aqui também em vidro. Distribuição de energia aqui, super bacana. Pé direito aqui também, lembrando que é super alto, olha só. Mesma altura do pé direito da casa da frente. É o daqui da casa dos fundos. Como eu já citei, essa casa aqui você pode estar aqui, ó, alugando ela por 700 reais. Pessoal, isso aqui anunciou, né? Colocou uma placa lá na frente de aluguel, isso aqui tá alugado. É um imóvel bem cuidado, é um imóvel super bem caprichado, tá? Então vale a pena você vir olhar essa casa aqui. Vale a pena você vir conhecer esse imóvel. Como eu citei, olha aqui o telhado aqui, ó. Tudo novinho da área de serviço. Bem coberto aqui atrás. Olha a altura desse pé direito aqui, ó. Entre a casa da frente, essa cobertura. Tudo bem clarinho, pessoal. Ventilação aqui, ó. Super bem arejado. Bem distribuído aqui, todo esse imóvel. Pessoal, já chegando ao final aqui de mais uma apresentação. Espero que vocês tenham gostado dessa casa. Realmente é uma casa super bacana. É uma casa que já se encontra desocupada. Então pra você que tá querendo aí passar o Natal de casa nova, essa daqui é uma grande oportunidade pra você, meu amigo. Pode já entrar em contato aí com a nossa equipe. Venha conhecer esse imóvel. Eu tenho certeza que você vai gostar e muito, beleza? E é o Natal já de casa nova, tá? Viradona do ano aqui já na sua belíssima casa. E olha só. E o terreno aqui, nós temos aproximadamente 137 metros de terreno. Com aproximadamente de área construída. Aqui deve ter uns 110 metros só de área construída. Então é uma casa grande. E hoje, aceitando financiamento, esse imóvel está disponível no valor de 305 mil reais. Lembrando que é quitada, escriturada. Tá com a escritura registrada prontinha aqui pra você que tá buscando aí através do financiamento. Beleza? E se você gostou desse vídeo, deixe um likezão aí pra nós. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí. Dá essa força aí pra gente estar levando aí essas casas belíssimas pra mais pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo do seu corretor, o Almeida Irmã. E eu te vejo no próximo vídeo.